Comida! 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 Eu peguei sua comida favorita! Comida! Eu tenho brócolis! Brócolis? Sim! Brócolis! Prontinho! Toma o seu brócolis! Você? Ah! 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 Aham! Você gostou? Agora é sua vez, Jason! Vem aqui! Ei! Vem aqui! Ei! Vem aqui! Coma seu brócolis! Ah! Vem cá! Você tem que comer seu brócolis! Não! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Coma seu brócolis! Vamos! Coma! Tenho que ser um bom irmão! Vamos! Abra a boca! Não! Eu não quero! Eu não! Isso! Sou um bom irmão! Brócolis é saudável! Eu perdi! Mas é nojento! Hora de fazer o dever de casa! Senta! Ah! Dever de casa? Sim! Senta! Dever de casa? Sim! Dever de casa! Quanto é? Nove vezes nove! Comece! Mas sem errar! Nove vezes oito! Não! 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 Eu não sei! Eu não sei! A resposta! Eu não sei! Jason, você terminou? O que aconteceu aqui, Jason? O que é toda essa bagunça? Jason, você precisa de ajuda? Sim! Eu preciso de ajuda! Eu te ensino! Eu não sei! Quanto é nove vezes nove? Ok! Vamos calcular! Nove vezes nove é oitenta e um! Escreva oitenta e um! Isso! Bom trabalho! Agora podemos jogar! Muito bem, Jason! Vamos jogar lá fora! Não! Eu quero jogar aqui dentro! Não! Jogar lá fora! Não! Aqui dentro! Jason, aqui dentro é perigoso! Não, não! Não é perigoso! Joga a bola pra mim! Tá bom! Pega aí! Joga mais forte! Eu pego! Vou jogar! Pega aí, viu? Jason, você tá bem? Não! Meu joelho dói! Vamos sentar! Fica aí! Vou pegar um curativo! Ok! Rápido! Isso! Peguei o curativo! Ai, meu joelho! Ajuda rápido! Ok! Curativos! Ok! Vamos colocar eles! Peguei seu curativo! Está melhor? Obrigado! Você é um bom irmão! Certo! Vamos jogar aqui fora! Ok! Vamos! Por aqui! Vamos jogar futebol! Ok! Tente fazer o gol! Fácil! Ah! Ah! Ah não! Eu errei! O quê? Não é assim que chuta a bola! Eu vou te ensinar! Alex, me ensina a chutar a bola! Ok! Põe a bola no chão! Vai pra trás! E chuta o mais forte que conseguir! Ah! É! Bom trabalho! Sim! É! Você é um bom irmão! Obrigado! Sim! De nada, Jason! Os irmãos sempre se ajudam! E aí